Qual é a diferença de colocar em alojamento de local, mais especificamente no Airbnb, um quarto, um apartamento ou uma moradia? Ou então um estabelecimento de hospedagem? Vocês quiserem que a vossa propriedade seja rentabilizada em termos de quartos? Há duas opções que vocês podem escolher. Se a morada da propriedade for a vossa residência fiscal, então a modalidade será chamada de quartos, porque vocês habitam no mesmo sítio onde vão alojar. Portanto, é a modalidade de quartos. Se for outra casa que vocês pretendem fazer por esta vertente, será designado de estabelecimento de hospedagem. Temos aqui duas diferenças, digamos, burocráticas para definir mais ou menos a mesma coisa. Depois existe também a opção de rentabilizarem uma propriedade inteira um apartamento ou uma propriedade inteira uma moradia. Portanto, de uma forma genética, digamos, temos três tipologias diferentes e, em termos práticos, o que é que é diferente nesta vertente. Assim, o Airbnb, quando começou, o objetivo, a missão seria as pessoas que viviam num local poder disponibilizar espaços, outros quartos onde habitassem para outras pessoas, para ver aqui uma rede, uma comunidade que ligassem anfitriões e turistas, mais especificamente hóspedes. Seria esse o objetivo depois. A plataforma, obviamente, começou a evoluir e agora também o objetivo passa por, e talvez agora seja o objetivo primário, ser moradias completas ou apartamentos completos para uma quantidade de pessoas, de hóspedes, para estarem a habitar por um determinado curto tempo, por norma, curta duração, nessas propriedades. E, neste momento, quais são as diferenças e quais os desafios que se enfrenta mais? Em termos de preparar entre saída de um hóspede e entrada de outro, poderá ser que seja mais fácil, devido à contingência do momento que se vive, ou que se viveu durante muito tempo e agora já está a melhorar, mas durante algum tempo, para questões de limpeza, talvez fosse melhor o facto de moradia ou apartamento para ser um hóspede e entrar outro, porque é mais fácil limpar tudo e não há comunicação entre pessoas já existentes e pessoas que vão ficar alojadas, ou seja, para limpar pode ser mais fácil. Enquanto se for na própria localização, é preciso ter mais cuidados, nomeadamente de arejamento, de limpeza, de partilha, para poder receber outras pessoas, por isso é um desafio grande. Outra vantagem e ou desvantagem que pode ser é, se for na vossa própria localização, vocês conseguem gerir melhor, porque estão mais perto dos acontecimentos, e se for uma propriedade, seja apartamento ou moradia, que vocês rentabilizem. Se estiver fora, ou seja, estiver muito longe do sítio onde vocês estão presencialmente, ou podem potenciar o local com uma empresa que faça a manutenção, ou se forem vocês, o facto de estarem longe pode fazer com que não consigam uma gestão tão boa. Por isso, a gente deixa algumas vantagens e desvantagens das tipologias, face, digamos, ao contexto que se viveu durante algum tempo, que se prevê que melhor, mas mais ou menos da atualidade. Isto não são questões tanto, pelo menos no vídeo de hoje, que eu pretendo falar em termos burocráticos, pois é mais no sentido prático de quais as diferenças específicas neste momento atual. Ou seja, basicamente são estas duas. Em termos de gestão é mais fácil se vocês alojarem no próprio local onde estão. Em termos de outros critérios, nomeadamente de manutenção de limpezas e arregamento dos locais, é mais fácil se for num local onde vocês não estejam presentes. Portanto, era só apenas aqui uma indicação para compararmos as vantagens e desvantagens da modalidade, quer quarto ou modalidade de quartos ou estabelecimento da hospedagem, quer modalidade de apartamentos ou moradias. Por esta semana ficamos então por aqui. Vemos-nos num próximo vídeo. Adeus! 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 Adeus!